1, 4, 3 Num futuro bem distante Onde os humanos e os androides vivem juntos Esses androides eles são réplicas perfeitas dos humanos Com personalidade, com emoções, com memórias Só que, por conta de limitações tecnológicas Esses androides tem no máximo, acho que são, sei lá, uns 9 anos de vida, por aí Se eles passam desses 9 anos Eles surtam, ficam agressivos, perdem a memória Dá ruim A gente acompanha Tsukasa Ele acabou de ser contratado pela empresa responsável Por coletar esses androides que vão quebrar Aí que o negócio começa a ficar mais emocionante, mais tocante Porque a gente conhece a história de várias pessoas e seus androides, né Que são entes queridos pra eles Que precisam partir Uma metáfora clara para a morte Depois de assistir os primeiros episódios eu fiquei com um pouco de medo Achando que o anime seria procedural Que cada episódio seria eles indo lá, tentando recuperar um androide Mas não! O anime foca no slice of life, no romance Na interação do protagonista, né Com todas as pessoas da equipe dele, do escritório E como ele vai criando amizade com essas pessoas E se apaixonando pouco a pouco Como sendo um slice of life também, né Recheado de muito bom humor E pra mim aonde o anime brilha é na sua temática O que são as memórias A fragilidade da nossa existência E o tempo limitado que a gente tem Pra passar com as pessoas que a gente ama Pra passar fazendo as coisas que a gente gosta Dá um valor todo especial pra obra A trilha sonora tem poucas faixas Mas é uma sacanagem de boa Já baixei, tá na minha playlist E as partes do anime que eu mais me emocionei Foi em grandíssima parte Por conta da música Ela transmite uma paz Uma sensibilidade fora do comum A animação ela é ok Ela não se destaca E também não é ruim Tá lá, faz seu papel Mas tem uma coisinha que me incomoda nela Que são essas areolas Mano, que desgraça é essa? Independente da luz Independente da sombra Independente da posição que você está Sempre tem essa areola desenhada na cabeça da galera Não faz sentido nenhum Ele não chegou a me emocionar tanto Como outros animes que eu já trouxe aqui pro canal Como Anohana, Klanad, Online April E eu fiquei me perguntando porquê Cheguei a uma conclusão O romance pra mim Ele não pareceu verdadeiro E eu já explico o porquê Se você for mais novo Talvez você não perceba esse probleminha Mas se você for velhinho assim como eu Você vai notar, eu acho Quando você assiste um anime de romance Ingênuo, infantil Coisa simples, sabe? Como aquela emoção de tocar na mão da menina que você gosta Em Anohana você sente isso muito forte Porque são crianças E faz você lembrar de quando você era uma criança E você já passou por aquilo também Sua primeira paixão Todo aquele negocinho fofo Mas aqui não São adultos da faculdade Que já bebem E fazem festas E ficam com esse romancezinho Jovial Bobinho Quando você ver uma criança fazendo essas coisas É lindinho Mas se você ver o cara mais velho É bobo E o outro ponto é que ele é bem previsível O susto, a surpresa Eles desarmam a gente Pra gente sentir as coisas Quando alguém de 100 anos morre Você nem liga tanto Porque você já tava preparado psicologicamente Você já tava esperando aquilo Agora um amigo seu de 20 anos morrer Aquilo é uma lapada nos bof E quando o clímax do anime acontece Desde o primeiro episódio Eu já tava esperando que aquilo acontecesse Tira um pouco da carga dramática E de todo o sentimento da série Mas é um bom romance sim Se você for mais novo E gostar de um drama De um romancezinho Aquela coisa mais infantil Mais jovial Assista Porque é Bom Se você gosta do conteúdo do canal Quer ajudar ele a crescer Cara Compartilha Compartilha com seus amigos Isso é muito importante Pra o crescimento do canal Se você é novo Se inscreva Toda semana Tem um vídeo de anime Além dos vídeos de jogos E vídeos de filmes Abraço pra todos vocês Beijo no fundo do coração Fui Tchau 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 Tchau